Pessoal, olha aí as escavações da cidade de Pérgamo, aqui havia uma das igrejas do apocalipse e estamos indo então até chegar ao local para as explicações do que ocorreu aqui nessa cidade lembramos que em Pérgamo foi dito a carta do apocalipse e que Jesus aqui relatava falando que ele via todas as coisas e ele observava todas as coisas, que nada estava em oculto aos seus olhos ele convocou aqui as pessoas, aos cristãos da época, para que se arrependesse porque muitos aqui haviam se desviado, passando a praticar a doutrina dos Nicolaitas Nicolaitas é uma doutrina da época de heresia e eles haviam se afastado da pregação do Evangelho, da pureza do Evangelho e começaram a implantar muitas heresias aqui dentro da igreja e muitos eram levados a isso também o Senhor Jesus nos fala sobre, nessa mesma carta ele fala sobre o sacrifício aos ídolos porque muitos aqui também estavam adotando, embora sendo cristãos adotando as práticas pagães em comer as comidas sacrificadas aqui aos ídolos a Zeus, a Atenas culto ao imperador havia um culto, um altar ao imperador porque o imperador se designava como Deus em sua época então faziam um altares determinado aos cultos, aos imperadores estamos aqui com o nosso guia Timur que vai nos explicar mais sobre essa localização o caminho de entrada de Esplafio a cidade de Estavala então estava como um quilômetro exterior da cidade então aquele foi o caminho de acceso para Esplafio que era como um hospital era como um sistema moderno de aguas termais centro terapêutico ou fisioterapia não pareceu isso mas era sagrado por isso, quando estava entrando um hierão, um monumento, um instintório pequeno e ia deixar um pequeno presente oferente para entregar uma oferenda importante para poder entrar depois do tratamento entrando já tinha que deixar uma oferenda pequena para captar a atenção de Apolo e ir escutar com os deuses o que curava era a medicina cuidar de onde curava o deus tinha que colaborar colaborar, colaborar colaborar mas os médicos que eram médicos reais eles diziam medicina deus apolo, esplafio mas conheciam o poder curativo interior da pessoa era uma forma para despertar café cura é como cinquenta por cento faz a tua parte deus faz a outra continuamos então aqui tem banheiro aqui na igreja de pérgamo quando chegarmos lá no ponto principal nós vamos relatar ler a passagem bíblica dessa da carta que foi dirigido aqui a essa igreja você vê que aqui o cuidado de jesus todas as vezes que deus quer fazer alguma coisa ele sempre exorta sempre envia sua mensagem dizendo o que vai fazer falando sobre os nossos erros que vai que a gente se converta aqui da mesma forma o amor de deus era grande pelos cristãos que aqui estavam que jesus então pediu para que joão viesse a escrever essas cartas de correção porque ele via tudo o olho que está acima das pessoas dos bons e os maus é os olhos de deus e todo aquele que pratica o bem certamente colherá o bem e o que pratica o mal vai ser vai colher o fruto das suas escolhas por isso jesus nos convida e o arrependimento como essa carta foi dirigida aos cristãos que aqui habitavam faziam práticas de sacrifícios aqui aos ídolos também estavam praticando as obras dos nicolaitas uma heresia fugindo do evangelho puro do senhor jesus sem contar por favor bom agora vamos dar uma pausa o pessoal vai no banheiro depois a gente continua tá bom? continue aí vpi tv vpi te leva para muito mais que você possa imaginar viaje conosco